Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? É que tem dia que eu vou de la coxa e o Nike no pé Só sai no peão, eu e o meu jacaré Às vezes é de Gucci, as bebezinhas cult O preço do boot é caro, né? Já fui tirado pra caralho, hoje entendo meu lugar É no topo com os top que também saiu de lá Que cansou de sofrer, que cansou de chorar Que bota pra fuder, sem medo de gastar Já entrei em várias lojas, fui tirado pra caralho Tinha grana nem pra comprar um Rude Saí da favela e quando eu voltei pra ela Voltei botado na meca cheio de kit da Gucci Vários já fecharam as portas pra mim Eu lembro, foi poucos que deixou entrar Hoje eles num veneno por aí Abrindo o caminho pro bonde passar Tapete vermelho que os maloca vai passar De misurão, esse não pode sujar Tá valendo mais um barão A passada tá cara, senta com a cara rachada Sua inveja até exala, sai mandar caçar Ô abre alas, sai da nossa frente que nó vai passar Os moleque tão tudo enjoado, maloqueiro chique de Gucci ou lalá Não pega nada, sai da minha loja que hoje eu vou gastar Manda fecha a porta e a gerente já joga na cara louca pra sentar Ô abre alas, sai da nossa frente que nó vai passar de foguetão Ô abre alas, sai da nossa frente que os moleque é que é disposição Ô abre alas, sai da nossa frente que os moleque é enjoado pra caralho Ô abre alas, sai da nossa frente que se nó vai te dar pipô Ô abre alas, sai da nossa frente que o maloqueiro tá vindo daquele jeito que você não imaginava De tênis dá pra dar É diferente do chinelo que brecaram de entrar na balada Uns falando do que nóis gastar Mas não fala do quanto que nóis sofreu pra hoje tá em alta No brago é muita roupa falsa Até chegar na situação de Gucci, Balenciaga Uns diz que mete a mata, e que de boy nós paga Pra quem conhece sabe que a essência é pavelada Taca no macho e roupa cara, com os alzaras É pra mostrar que a favela é capaz de verdade Fogo com Deus é muito, muito sem Deus é nada Sigo com a fé blindado, levando ele na alma E sabendo que ele é o motivo da vida tá mudado E com ele consigo superar qualquer parada Várias portadas na cara, chance negado Só pega carro forte, quer não temer de prata Cadê no ouro e prata, no street a foto E repara aí os que fechou o caminho Ô abre alas, sai da nossa frente que nó vai passar Não pega nada, sai da minha loja que hoje eu vou gastar Manda fechar a porta e a gerente já joga na cara louca pra sentar Ô abre alas, sai da nossa frente que nó vai passar de foguetão Ô abre alas, sai da nossa frente que os moleque é que é disposição Ô abre alas, sai da nossa frente que os moleque é enjoado pra caralho Ô abre alas, sai da nossa frente que nó vai te dar pipô Ah, mãe lembra de quando eu te falava que eu ainda conquistava aquela goma que cê não imaginava Quando eu fui nas minhas palavras encaixando na levada fazendo essa porra o verso que eu não imaginava O verso fez o kit vira cuti e a dt que eu sonhei foi no puti E ao processo regresso cê tá ligado, maloqueiro bom isso não curti Meu pai dessa vez vai pro Paris 6, mamãe tá com a Pandora que eu mandei Meu irmão tá trajadão de jacaré, são de lazer na mansão graça da lei Fora várias cidades antigas, vai passar na mente de forma de brisa Ah, os gente só tava por uma cotinha, vai voltar na frente do tempo, vida E eu sei que cê comenta com a tua amiga, que se assim desse jeito, brincadeira Se te pegar de jeito, quebra e trinca, pide pra eu tacar dentro, eu taca pica Valência, aqui pra o meu preto trato, agradecer a vez que sempre a não é nada Amém, nós tá sempre pelado e parado, velha, vai por nós orando em casa Ou abre a laça, sai da nossa frente que nós vai passar Os moleque tão tudo enjoado, maloqueiro chique de Gucci ou lala Não pega nada, sai da minha loja que hoje eu vou gastar Manda fecha a porta e a gerente já joga na cara louca pra sentar Ou abre a laça, sai da nossa frente que nós vai passar de foguetão Ou abre a laça, sai da nossa frente que os moleque é que é disposição Ou abre a laça, sai da nossa frente que os moleque é enjoado pra caralho Ou abre a laça, sai da nossa frente que nós vai te dar pipoca Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Pô, 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 pô!